Como que a tinta se preparando para o 5G? Olha, Ana, a gente está bastante motivado com essa oportunidade que vem por aí. A gente acredita que a Anatel provavelmente vai fazer o leilão da frequência em 2019, deve ter um cleanup de espectro por volta de 2020, mas a partir daí o 5G já vai estar disponível. O que nós estamos fazendo agora é preparando para deixar toda a parte do core da rede já apta a lidar com o 5G. O que é um ponto interessante é o seguinte, o 5G vai trazer uma eficiência muito grande no que a gente chama da última milha, que é da antena até o cliente. Mas se a informação tiver toda ela distante, centralizada, você não consegue usar todo o potencial que ele tem. Então o que nós estamos fazendo é colocando cada vez mais na extremidade da rede a maior quantidade de informação e a maior quantidade de capacidade computacional. Como é que nós estamos fazendo isso? pegando o nosso core de rede, virtualizando ele e distribuindo ele no Brasil. Hoje nós já estamos contando com 21 datacenters já disponibilizados ao longo do país e esse número deve crescer ainda mais. Até 2020 vai superar 30 datacenters. A grande vantagem disso é que quando o 5G chegar, parte da rede já vai estar já preparada para ele. Aqui a gente está no stand da Feature.com, onde a gente está demonstrando como que funciona o 5G através da frequência de 2.3 giga. E o que a gente está demonstrando aqui é que a gente tem uma experiência over the air muito próxima do que é uma fibra. E isso vai abrir uma oportunidade enorme no Brasil, podendo chegar com a conectividade muito rápida, muito eficiente, em lugares onde hoje a fibra não chega. Você diria então que no primeiro momento o 5G vai ter como modelo de negócio a banda larga fixa via o 5G? Eu acho que ela é uma oportunidade a mais. Eu acho que ela vai ser combinada. Quando a gente olha as aplicações no mundo, o 5G está acontecendo agora. Então a gente vê operadoras americanas, como é o caso de Verizon e AT&T, que estão indo mais para a aplicação do 5G como banda larga fixa e outras operadoras, como é o caso da T-Mobile, que estão pensando mais na questão da mobilidade. Nós temos uma vantagem. Como a gente vai chegar no Brasil um pouco depois, como eu comentei, a gente acredita que o espectro vai estar disponível de fato em 2020, a gente vai poder conhecer esses cases. E tão importante quanto o modelo americano é o que a gente está fazendo na Itália, através da TIM, na Telecom Itália. Lá na Itália, nós já temos hoje coberto Turim, Bari, cidades interessantes, onde todo o modelo do 5G já está sendo testado. E aí a gente está aproveitando essa inovação que está acontecendo na Itália para conhecer e aprimorar o modelo para quando o Brasil estiver pronto, a gente poder fazer o deployment dele. Mas é certo que a aplicação como última milha para um serviço coerente com a banda larga fixa é uma das aplicações. Vamos falar de internet das coisas. A TIM tem a rede dela preparada, parte dela. Está fazendo um piloto em Santa Rita de Sopraí. Quando que vai ter internet das coisas comercial da TIM no Brasil? Então, vamos lá. A gente está falando de 5G e agora internet das coisas. E aí tem uma parte bem interessante que é o seguinte. O 5G vai aumentar, ele vai alavancar as oportunidades. Mas a gente não precisa esperar o 5G para que as coisas aconteçam. Hoje com o 4G, e o que nós estamos fazendo no piloto de Santa Rita de Sopraí, é usar o 4G com o Narrowband IoT, a gente já vê uma oportunidade enorme. Por quê? Quando a gente usa o Narrowband IoT, a gente está usando a mesma infraestrutura do 4G, mas concentrando mais a energia para fazer o IoT. Com isso, a gente tem quase que duas vezes mais cobertura. Você sabe, Ana, que a TIM, ela foi a pioneira e hoje é a líder, não só do 4G, mas do uso do 4G na frequência de 700 MHz. Então, quando a gente fala do uso da frequência do 4G em 700 MHz, que mais do que dobra a cobertura, e usa sobre ela o Narrowband IoT, que dobra de novo a cobertura, a gente vai poder ter aplicações, como o que a gente está fazendo agora no Centro-Oeste, de usar o IoT aplicado no agrobusiness. Nós já fechamos já a parceria com duas grandes empresas do agronegócio para poder fazer a cobertura de enormes áreas agrícolas através do uso do Narrowband IoT aplicando o 4G. Então, hoje, por exemplo, uma dessas fazendas tem como monitorar em tempo real a colheitadeira numa extensão que vai até 20 quilômetros. Quando vier o 5G, ele vai conseguir não só monitorar, mas também operar ela remotamente, porque com essa baixa latência do 5G, ele pode estar sentado numa sala única de controle e operar remotamente a colheitadeira que vai estar se dirigindo no campo. Todo grande desafio vai ser a questão das antenas, quer dizer, de ter liberdade para implantar antenas, de não passar tanto problema, tanta dificuldade para se instalar uma antena, porque o 5G vai precisar de antena. Vai precisar de antena, você está corretíssima. Eu acho que talvez essa seja uma das maiores barreiras que a gente ainda tem no Brasil. E a gente não está falando disso para o interior. Estamos falando de cidades como São Paulo e Belo Horizonte, onde hoje a legislação ainda é muito proibitiva para a gente conseguir crescer com a cobertura móvel. Isso é um fato no 4G e é um impeditivo do 5G. E o alerta que eu queria fazer sobre isso é, quando você olha hoje na Arena Mundial, você vê Estados Unidos e China praticamente numa batalha para ver quem vai ser o líder do 5G. Por que esses países estão tão interessados no 5G? Porque o 5G significa produtividade, significa eficiência, significa deixar o país mais competitivo. A gente já sofre hoje com baixa produtividade, pouca eficiência e pouca competitividade. Se a gente não vencer essas barreiras, a gente vai ficar mais para trás ainda. Então o grande alerta é, precisamos ter antena, porque ter antena significa ter conectividade. Ter conectividade é ter competitividade.